Olá, hoje nós vamos para o capítulo 3 de Juízes. Já conhecemos os juízes, sabemos que os juízes são pessoas suscitadas por Deus para liderar o povo e principalmente para salvar o povo do pecado. Isso é importante saber. Não temos rei ainda, então como é que o povo vai ser conduzido pelos juízes? Então Deus vai suscitar juízes para conduzir uma tribo ou várias tribos, sempre naquele esquema que nós já conversamos. O povo peca, o povo passa por um momento de provação e de castigo, o povo se arrepende e Deus salva suscitando um juiz. E aí o povo vive um tempo de paz, volta a pecar novamente, passa pelo tempo de provação e castigo, se arrepende, Deus suscita outro juiz. Então assim nós teremos e conheceremos 12 juízes. Hoje, nesse capítulo, nós vamos conhecer três juízes. O Otoniel, que foi o primeiro juiz, o segundo juiz, Eúde e depois Sangar. Tá bom? Presta atenção que nós vamos conhecer a história desses três. Obrigado você. Olha aqui, deixa eu te dizer, compartilhe, partilhe esse vídeo pra todo mundo. Chame o pessoal pra fazer com a gente esse momento de leitura, conhecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Tá bom? Se inscreva no canal aí, tá bom? Pra receber todas as notificações. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza, nos traga ao nosso coração as luzes pra entender, compreender a má palavra de Deus. Capítulo 3, vamos conhecer esses três juízes. Estas são as nações que o Senhor deixou subsistir para provar por meio delas os israelitas. Eram os cinco príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os eveus, que habitavam nos montes do Líbano, desde a montanha de Barra ao Hermon até a entrada de Emate. Essas nações ficaram para provar Israel e ver se eles obedeceriam aos mandamentos que o Senhor havia prescrito aos seus pais por intermédio de Moisés. Os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos iteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuzeus. Tomaram por mulheres suas filhas e eles mesmos deram suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. Vamos lá conhecer o primeiro juiz. Os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor e esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram aos baals e às aceras. A ira do Senhor inflamou-se contra Israel e ele entregou-os nas mãos de Cuzan Hazatain, rei da Mesopotâmia, a quem ficaram sujeitos durante oito anos. Os israelitas clamaram ao Senhor que lhe suscitou um libertador para salvá-los. Otoniel, filho de Senés, irmão mais novo de Caleb, o Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel. Ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cuzan Hazatain, rei da Mesopotâmia, e sua mão triunfou sobre ele. A terra teve quarenta anos de descanso até que Otoniel, filho de Senés, morreu. Morreu, Otoniel? Volta aquele esquema, então. Os israelitas fizeram de novo o mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor excitou contra eles Eglom, rei de Moabe, porque tinham feito mal aos seus olhos. Eglom aliou-se aos filhos de Amon e de Amalek e pôs-se em marcha contra Israel, derrotou e apoderou-se da cidade das Palmeiras. E os israelitas estiveram sujeitos a Eglom, rei de Moabe, por dezoito anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor que lhe suscitou um libertador na pessoa de Eud, ou, dependendo da sua Bíblia, pode ser Aode. Erud, Erud, Eud ou Aode. Eu vou chamar de Eud, tá bom? Eud, o canhoto, filho de Gerá, Benjaminita. Os filhos de Israel mandaram por meio dele um presente a Eglom, rei de Moabe. Eud mandou fazer para si uma espada de dois gumes, de um côvado de comprimento, e a levava debaixo das suas vestes, apoiada na coxa direita. Ele veio oferecer o presente a Eglom, rei de Moabe, que era muito gordo. Terminada a cerimônia, levou os homens que tinham trazido o presente até as estelas próximas de Gálgala. Voltou ao rei e disse-lhe, Senhor, tenho uma palavra a dizer-te. Silêncio, ordenou o rei, e todos os seus familiares se retiraram. Eud entrou, o rei estava sentado, só no seu quarto de verão. Tenho a dizer-te uma palavra da parte do Senhor, disse Eud. O rei levantou-se do seu trono e logo tomou Eud com a mão esquerda, a espada que trazia na coxa direita e cravou-a no ventre com tanta força que o próprio cabo entrou após as lâminas e ficou coberto devido à grande quantidade de gordura. E não retirou do ventre sua espada, cuja lâmina saía por detrás. Eud saiu pela galeria, depois de ter fechado bem atrás de si, as portas do quarto de cima, deixando-as trancadas. E tendo ele partido, notaram os servos do rei que as portas estavam fechadas. Sem dúvida, disseram, está fazendo suas necessidades em seu quarto de verão. Mas depois de esperarem muito tempo, ficaram alarmados, vendo que a porta de cima não se abria. Tomaram a chave, abriram-na e encontraram o seu senhor morto e estendido por terra. Enquanto isso, Eud fugiu para além das estelas e foi para Seirá. Logo que chegou à montanha de Efraim, tocou a trombeta e os filhos de Israel desceram da montanha com eles. Segui-me, disse-lhes ele, porque o senhor entregou-vos os moabitas, vossos inimigos. Eles o seguiram e ocuparam os vals do Jordão, por onde se vai Moab, de modo a não deixar passar ninguém. Mataram, então, cerca de dez mil homens, todo o escol e todo o vigor de Moab. Ninguém escapou. Naquele dia, Moab foi humilhado sob a mão de Israel e a terra teve um descanso de oitenta anos. Vamos conhecer mais um juiz? Sangar. Depois de Eud, Sangar, filho de Anat, derrotou seiscentos filisteus com um aguilhão de bois. Sangar também foi um libertador para Israel. Muito bem, muito bem. Olha aí, nós vamos conhecer agora três juízes interessantes, sempre o juiz, aquele libertador, libertador e salvador de Israel. Vamos voltar ao esquema. Vou repetir sempre esse esquema. Enquanto eu estiver falando do livro de juízes, vou repetir o esquema. Povo peca, é infiel a Deus. O povo sofre os castigos, porque eles procuraram isso. O povo se arrepende e Deus suscita um juiz para salvar. Muito bem. O que aconteceu aqui? Nesse livro aqui, nós vemos uma coisa interessante. O livro começa dizendo, Deus permitiu que ficassem alguns povos vivendo e convivendo no meio de Israel para provar Israel. Então, no meio de Israel, muitos povos não foram dominados. Já falei para você. E lá eles ficaram morando no meio de Israel, no meio da Terra Prometida, junto com os israelitas. Povos de outras culturas, de outras religiões, de outros pensamentos e tal. Para quê? Por que Deus permitiu isso? É, esse livro fala assim, para provar se eles realmente seriam fiéis. O que aconteceu? Acontece que o povo começa a se misturar com religiões diferentes, com costumes diferentes, e passam a servir quem? A Baal, a Será. Depois eu vou dizer, o deus Baal, que era um deus pagão, a Será, a Será, eram postes, que eles vinham como divindade. E aquela bagunça. Então, o que acontece? O povo se tornou infiel. O povo começa a sofrer, começa a sofrer na mão deles. Por quê? Porque nesse primeiro caso aqui, eles são dominados pelo rei lá da Mesopotâmia. Mesopotâmia. Um rei lá da Mesopotâmia. Um rei chamado... Como que é o nome dele? Ai, cadê, 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 cadê? Ah, Kuzan Hazatain, que significa o rei dos dois rios. Lembrando na Mesopotâmia. E eles começam a sofrer, então, porque eles são dominados pelo rei Kuzan Hazatain. E aí, o que acontece? O povo se arrepende e Deus suscita quem? Otoniel. E o Otoniel é um grande... Otoniel é parente de Caleb. Já te expliquei isso. Parente de Caleb, que é da tribo de Judá. E esse, então, esse Otoniel é o primeiro juiz que foi suscitado por Deus. E ele, então, organiza, organiza, ou seja, ele julga Israel, porque ele julga Israel. Ele é um líder. Já te falei que juiz aqui não é só o que julga a partir das leis jurídicas, né? Mas também é um líder, é um salvador. E otoniel, então, ele vê que Israel pecou, ele vê que precisa de combater em favor de Israel. E ele faz uma grande, uma grande campanha contra o rei Kuzan Hazatain e vence, liberta os israelitas do flagelo e da dominação desse rei da Mesopotâmia. E o povo vive em paz. Quanto tempo? Quarenta anos. Quarenta anos significa o espaço de uma geração. Nesses quarenta anos, o que acontece? O povo, de novo, começa a pecar, porque o povo se mistura com outras culturas, outras religiões. Mas o povo cai na mão de quem? Do rei Eglon. O Eglon é um rei de Moab, é um rei moabita, lá de Moab. Um rei Moab. Moab? Gente, Moab fica do outro lado do Jordão. O que que esse povo tem que vir e falar? Tem, é verdade. Moab fica do outro lado do Jordão. Mas ele se encantou com essa terra de cá e veio pra cá. E os moabitas não se dão muito com os israelitas. Lembra que ele pensou que lá atrás, lá atrás, Josué já tinha vencido os moabitas? É, então. Mas agora é o rei Eglon. É o rei Eglon. O rei Eglon que vem e domina, domina os israelitas. Por quê? Os israelitas viveram em paz quarenta anos, mas caíram no pecado, foram de novo, agora estão sendo castigados. Por quê? Porque o rei Eglon, um rei moabita, do outro lado do Jordão, veio e dominou eles. O que que Deus faz? Vamos suscitar mais um juiz. Quem é esse juiz? Eúde. O Eúde esperto. O Eúde esperto. O que que eles fizeram? Então, o Eúde foi visitar o rei Eglon. Foi visitar o rei Eglon. Ai, deixa eu te contar uma coisa. O rei Eglon era gordo, gordo, mas gordo que você não imagina. Uma barriga enorme, um banho enorme, aquela coisa. Não é gordo demais, o rei Eglon. E aí, o que que o rei Eglon? Ele foi visitar. Na verdade, essa visita que eles fazem era levar, pagando o tributo. Porque quando o povo era dominado por um outro povo, o que que esse povo dominado fazia? pagava tributos com presentes, com oferendas, ofertas, para o rei. O rei, o Eúde, juiz, suscitado por Deus, teve uma ideia. Ah, deixa eu te contar uma coisa. O Eúde era canhoto, canhoto, canhoto. Tanto é que a Bíblia faz questão de dizer e diz que ele era canhoto. O Eúde teve um plano, falou o seguinte, eu vou fazer uma adaga de um côvado, mais ou menos desse tamanho, uma adaga de um côvado, de dois gumes. Dois gumes, lâmina de um lado e lâmina de outro. Dois gumes, lâmina de um lado e lâmina de outro. E vou esconder na minha perna direita. Como eu sou canhoto, com essa mão esquerda, eu só faço assim, colocou umas vestes bem grandes por cima. aqui a adaga, a adaga aqui na perna direita, na coxa direita, e foi. Chegou lá, entregou os tributos, entregou os presentes e tal. Aí ele falou assim, rei Eglon, eu queria falar com o senhor em particular, é só uma coisa em particular. Aí o rei Eglon, ele estava no seu quarto de verão, aquela coisa, diz uma palavra, silêncio, silêncio quis dizer assim, acabou toda a audiência, vou falar com o Eúde aqui em particular, mandou todo mundo embora, mandou todo mundo embora, ficou só Eúde e o rei Eglon no quarto de verão do rei. Fechadinho o quarto, aquela coisa toda, e o rei Eglon conversando. O Eúde chegou perto do rei Eglon e falou, o Deus de Israel mandou para você um presente, uma mensagem e tal. E nisso ele pega com a mão esquerda, pega com a mão esquerda, a espada, a espada não, a adaga que estava, coisa interna, na banha do, na barriga do, do Eglon. Diz a Bíblia que, o homem tinha tanta banha, que enterrou, foi até o cabo da coisa, até o cabo, e aquela banha, entrou até no cabo do coisa, de tão gordo que ele era. Tão gordo. Deixa eu mostrar, vou te mostrar aqui como é que o rei Eglon foi morto. Mostra aqui, está vendo? Gordo, que é uma coisa, sentado ali, e o Eúde ali, o Eúde pega a sua adaga, tira da poxa direita e enterra na barriga do coisa, do rei Eglon, e o rei Eglon, olha ali, a banha, enterrou até o cabo. E aí, ploft, o rei morre. O que o Eúde faz? Sair pela porta, não dá, está todo mundo lá, todo mundo lá, porque o rei mandou sair. O Eúde sai, vou te contar uma coisa, o Eúde sai, sabe por onde? Pela latrina. Existia um buraco onde o rei fazia suas necessidades, no quarto de verão, e ele sai pelo buraco da latrina, foge. Alguns estudiosos dizem que ele saiu pela galeria de ar que refrigerava o quarto de verão, mas, mas, a palavra galeria, que está usado no hebraico, é para designar o buraco da latrina, e ele saiu pelo buraco da latrina. Começou a demorar, 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 e o povo lá fora, os guardas falaram, o que está demorando tanto? Aí, um outro guarda falaram, ah, o rei deve estar fazendo suas necessidades lá no quarto de verão. Mas, como começou a demorar demais, eles abriram a porta e viram que o rei estava morto. Quando o rei estava morto, o Eúde não tocou a trombeta, chamou o povo para a guerra, e agora você tem um rei morto, rei morto, está tudo desorganizado, e ele, então, a partir do rei morto, Eúde lidera uma batalha contra os moabitas e vence os moabitas, trazendo a paz de novo para Israel, uma paz de 80 anos. Por que 80 anos? Duas gerações. Quando a gente fala de 40, todas as vezes que a gente fala de 40 anos, a gente está falando de uma geração inteira, porque naquele tempo uma geração inteira durava 40 anos. A expectativa de vida de um povo na época era de 40 anos. Então, uma geração inteira 40 anos. 80 anos significa duas gerações inteiras. Ok? Beleza? Aí, o povo vive 80 anos bem, cai de novo no pecado, passa por toda aquela situação de provação. Se arrepende, o povo suscita mais um juiz chamado Sangar. Sangar, o pessoal não fala muito de Sangar, não, mas Sangar é um juiz que foi suscitado ali por Deus. Ok? Conhecemos, então, hoje três juízes importantes. O Tonial, o primeiro de todos eles, depois Eúde, esperto, e depois Sangar. Vamos lá, gente? Vamos ver alguns versículos que são muito importantes aqui. No versículo 7, versículo 7, os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor, esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baals e às Aserás. Baals, Baal é o Deus pagão deles, né? E Aserá, Aserá, deixa eu te explicar o que é. Aserá é uma deusa que era considerada esposa de El. El era um outro Deus pagão que tinha em Canaã, tá bom? Mas Aserá também era chamado, eram os postes sagrados, né? Que eles tinham junto aos santuários pagãos. Junto aos santuários pagãos sempre tinham os postes sagrados, os monumentos, uns sagrados, tipo obeliscos, assim, que eram chamados de Aserás, que representavam justamente a deusa, a deusa que era esposa do Deus El. Tudo isso pagão, tá bom? Vamos lá, no versículo 8. A ira do Senhor inflamou-se contra Israel e ele entregou-os nas mãos de Cuxã, Cuzã, Hazatain, rei da Mesopotâmia, e a quem ficaram sujeitos durante oito anos. Ficaram sujeitos. Olha, o nome do rei, Cuzã, Hazatain, significa Cuxita de dupla maldade, de dupla maldade, né? Cuxita de dupla maldade, mas o nome dele também tem, aqui é dito que ele é rei da Mesopotâmia porque fala que ele era rei da região dos dois rios. Quando fala dois rios, que esses rios são? Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates é na Mesopotâmia, tá bom? Mas, na verdade, alguns historiadores dizem que esse rei, embora seja chamado de rei da Mesopotâmia, ele estava muito ligado com a questão do povo do sul. Então, alguns estudiosos, arqueólogos falam pode ser que ele não era bem o rei da Mesopotâmia, mas ele era o rei mais ligado ao sul de Canaã. Tudo bem? Mas tudo bem. Só sei que a Bíblia chama ele de um rei de dupla maldade, tá bom? Vamos lá. No versículo 9, os israelitas clamaram ao Senhor que lhe suscitou um libertador para salvá-los. O Toniel, filho de Senes, irmão mais novo de Caleb. Muito bem, muito bem. O que o juiz é? O juiz é um salvador. O juiz é um salvador. Mas o juiz também é um líder militar. O juiz também, ele é juiz porque ele julga, dizendo o que é certo e o que é errado. E ele é, sobretudo, um salvador. Atenção, vou repetir, você deve estar me achando meio doido, não é? Vou repetir toda vez o esquema do livro do juiz. Infidelidade, castigo, arrependimento e salvação. O povo é infiel, o povo sofre castigo, o povo se arrepende, Deus suscita um salvador. Tá bom? Vamos lá. No versículo 10, o Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel. Ele jogou Israel e saiu para a guerra. Líder militar, tá vendo? Mas o importante é que o Espírito do Senhor, isso significa que é Deus quem suscita. O Espírito do Senhor sobre Otoniel significa é Deus que suscitou. Não é ele que fala ah, eu acho que eu vou ser juiz. Não. É Deus que suscitou ele. Tá bom? Versículo 11, versículo 11, a terra teve quarenta anos de descanso até que Otoniel, filho de Senés, morreu. Ou seja, Otoniel vence, né, Cusã Hazatayim, dá quarenta anos de descanso, de paz para a terra. Isso significa que o repouso, o descanso da terra significa a paz que eles viveram no tempo de quarenta anos que significa uma geração. Versículo 12, agora falando de Erud, os israelitas fizeram de novo o mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor excitou contra eles Eglom, rei de Moab, porque tinha feito mal aos seus olhos. O Eglom, o gordo lá, o Eglom, ele, a gente tem que lembrar o seguinte, Moab está na Transjordânia, lá do outro lado do Jordão, mas essa época, século XIII antes de Cristo, século XIII, é, século XIII antes de Cristo, eles procuraram expandir, Moab procuraram expandir suas fronteiras indo até Jericó, até Jericó, tanto é que a cidade das Palmeiras que conta aqui é Jericó, foram até a cidade das Palmeiras, até que, pôs-se em marcha contra Israel, derrotou e apoderou-se da cidade das Palmeiras, cidade das Palmeiras, aqui cidade das Palmeiras é Jericó, então na verdade, os Moabitas nessa época, século XIII, antes de Cristo, eles expandiram-se, isso mesmo, eles expandiram-se até mais ou menos Jericó, tá bom? Muito bem, versículo XIII aqui, Eglon aliou-se aos filhos de Amon e de Amalek e pôs-se em marcha contra Israel e derrotou e apoderou a cidade das Palmeiras, Amon e Amalek, gente, Amalek, os Amalecitas, continua sendo aqui os principais inimigos dos israelitas, os Amalecitas são inimigos históricos dos israelitas, se une a Moab, que já foi inimigo dos israelitas, se une aos Amonitas, que já também não gosta dos israelitas, se une para dominar tudo aquilo que eles já conquistaram na Terra Prometida. Vamos lá, no versículo 15, falando sobre Eúde, os filhos de Israel chamaram ao Senhor que lhe suscitou um libertador na presença de Aódio, Eúde, o canhoto, filho de Gerá, Benjamínita, canhoto. Na verdade, só uma curiosidade para vocês, no original, em hebraico, está escrito um homem com a mão direita atada, suscitou Eúde, o homem da mão direita atada. Quando fala que o homem da mão direita atada, é uma expressão hebraica para dizer que ele era canhoto, que ele tinha a mão direita que não fazia muitas coisas e a mão esquerda que fazia tudo. Não é que ele era maneta, não, viu? e nem que ele tinha algum problema na mão direita. Não, aqui era uma expressão para dizer que ele era canhoto. Tá bom? No versículo 17, gente, ele veio e ofereceu o presente a Eglom, rei de Moab, que era muito gordo. Ele veio e ofereceu o presente que era rei de Eglom, que era muito gordo. Na verdade, deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui, quando a Bíblia, essa expressão que fala que ele era gordo, que enterrou, que as banhas, é uma maneira também de desmoralizar o rei de Eglom também, tá bom? Mas o importante aqui que eu quero que você perceba que terminada a cerimônia, cerimônia de que o rei recebe todos os tributos, os presentes, estava todo cheio de gente, terminada a cerimônia, levou os homens que tinham trazido o presente até as estelas próximas de Eglom. Voltou ao rei e disse-lhe, senhor, tenho uma palavra a dizer-te, silêncio, ordenou o rei e todos os seus familiares se retiraram. Essa expressão silêncio é quando o rei terminava uma sessão, por exemplo, você tinha a recepção do pessoal, aí o rei dizia, silêncio, terminou a sessão, terminou a sessão, todo mundo sai e o rei fica sozinho com Eglom, tá certo? No versículo 22, com tanta força que o próprio cabo entrou após a lâmina e ficou coberto devido a grande quantidade de gordura e não retirou do ventre sua espada cuja lâmina saía por detrás. Eúde, ódio, saiu pela galeria depois de ter fechado bem atrás de si as portas do quarto de cima deixando-as trancada. Você viu que o relato é horrível, né? A espada atravessa o corpo dele, entra até o cabo, por isso que a gordura era tanto que entrou, foi até o cabo e atravessou atrás. Mas o fato seguinte é o seguinte, diz aqui que ele saiu pela galeria. Aquilo que eu falei pra você, né? Algumas traduções da Bíblia, de Bíblia, diz que ele saiu por uma galeria que era a ventilação para o quarto de verão. Mas, na verdade, os arqueólogos, né? Eles dizem que esta tal galeria pelo qual ele saiu, este buraco pelo qual ele saiu, era o buraco da latrina que o rei Eglon usava no seu quarto de verão. Então, ele sai pelo buraco da latrina para fugir. No versículo 24, e tendo partido, notaram os servos do rei que a porta estava fechada. Sem dúvida, disseram, está fazendo suas necessidades no seu quarto de verão. Claro, necessidades fisiológicas. Eles acharam que ele estava fazendo necessidade fisiológica lá no quarto de verão e deixaram. Enquanto isso, o rei ficou morrendo, 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 e aí, quando eles abrem a porta, o rei está morto. Então, vem aqui, no versículo 26, a gente termina. Enquanto isso, Eúde fugiu para além das estelas e foi para Seirá. Seirá, Seirá, ou Seirá, onde que fica Seirá? Seirá, provavelmente, provavelmente fica no norte, ao norte de Jericó. Ele foi para o norte de Jericó, lembrando que o rei Eglon tinha tomado a cidade de Jericó e colocado os israelitas sob seu domínio e ele vai para o norte de Jericó e vem com toda a campanha e toda a batalha para retomar e para vencer o rei Eglon. Tá bom? Lembrando aqui, nós nos conhecemos hoje, Otoniel, que deu para o povo de Israel 40 anos de paz, Eúde, que deu para os israelitas 80 anos de paz e Sangar. Três juízes já conhecemos. O juiz é aquele suscitado por Deus para salvar o povo e salva o povo da infidelidade. Olha no seu coração se de repente você não tem sido infiel e não precisa de repente buscar um novo jeito, uma nova maneira de agir diante de Deus. Quando o povo voltava à fidelidade, diz a Bíblia que o povo encontrava paz. Se voltarmos à fidelidade a Deus, com certeza a paz é uma consequência. éte cruce em domine, fuji de partes adversas, vit deleu detribuida, radigis davidi, aleluia. vier� part, naik, ". Legenda Adriana Zanotto